Hoje foi dia de Parada Lilás em Santo André, dia em que centenas de mulheres e muitos homens também foram às ruas lembrar que os avanços precisam sim ser festejados, mas que o universo feminino ainda sofre muita desigualdade. O nosso ato da Parada Lilás é de novo de nós empunharmos as bandeiras e principalmente do nosso trabalho Quem Ama Abraça a Causa das Mulheres. Esse trabalho nós já estamos fazendo desde 2013 junto à Rede Municipal de Educação. E a Rede Municipal de Educação aqui da cidade de Santo André vem abraçando, vem compreendendo que ensinar gênero na educação é ensinar respeito às crianças para que meninos e meninas, homens e mulheres se relacionem em uma relação de igualdade, sem disputa de poder, mas buscando a justiça social e a igualdade e prevenindo as violências. A violência contra a mulher não é o mundo que a gente quer. Esse ato ele visa mostrar para a sociedade como um todo que as mulheres estão aí, estão reivindicando mais direitos, porque a gente ainda tem uma grande desigualdade na nossa sociedade, mas também para comemorar nossas conquistas. Porque a gente sabe que ao longo dos séculos muitas mulheres foram mortas, foram presas, para que a gente pudesse hoje ter nossos direitos garantidos. Então a gente está aqui na rua para dizer, queremos mais. A nossa luta é nosso dia, somos mulheres e conversadorias! Por Santo André dar o exemplo na cidade e para fora do quanto é importante os governos assumirem a responsabilidade de enfrentar as desigualdades entre homens e mulheres. Aqui em Santo André, o mês da mulher, ele está tendo atividades em todos os cantos da cidade, são mais de 40 atividades organizadas por vários setores da nossa prefeitura, educação, saúde, assistência social. E o 8 de março, eu sempre digo isso, nós agradecemos as flores, as homenagens, as congratulações, mas é um mês de reflexão, principalmente de reflexão. É um dia criado para reafirmar os direitos das mulheres que ainda a gente precisa batalhar muito para conquistar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.